Aí, acho que agora vai. Ó, então, tô usando aqui uma agulha número 7, coloquei dois fios na agulha, juntei as quatro pontas pra eu fazer o nozinho de costureira. A cor que eu estou usando é a 260 da Anchor, e a gente vai fazer os galhos com ponto de margarida, ponto margarida nas folhas. Mas pra fazer primeiro os galhos, pra depois fazer as folhas, a gente vai fazer ponto pirulito. Então, vou fazer aqui, ó, esse galhinho, deixa eu dar um zoom maior aqui pra quem tá no Instagram. Aí, eu acho que assim fica bom pra vocês. E dar um zoom maior pra quem tá aqui também. Aí. Ó, então eu vou fazer esse galhinho aqui. Com as folhas com ponto margarida e o cabinho, eu vou fazer ponto pirulito. Pra fazer o ponto pirulito, ó, eu vou começar aqui em cima, vou deixar aquela ponta lá, vou começar aqui aonde tá encontrando esse Vzinho aqui, ó, das duas folhas. E eu vou fazer uma carreira de ponto atrás. A base do ponto pirulito é o ponto atrás. Primeiro a gente faz o ponto atrás, depois a gente vem chuleando esse ponto atrás pra ele se transformar no ponto pirulito. Na verdade, é como se o ponto pirulito fosse uma decoração do ponto atrás. Por isso, ele pode ser feito também em duas cores, já que ele é uma decoração do ponto, né? Existem alguns pontos que são variações de um determinado ponto e eles são mais uma decoração daquele ponto. Então, por isso, dá pra gente fazer em duas cores. Esse é o caso do ponto pirulito, o ponto pequenez, eles são variações do ponto atrás. Existem outras variações também, tá, gente? Falei só duas aqui, porque foi as duas que me veio na memória, assim, rápido. Pra fechar os comentários do Instagram, gente, se não me engano, se vocês baterem duas vezes na tela, eles fecham. Não fecha completamente, mas eles ficam bem pequenininhos. Tipo, fica só lá embaixo. Toca duas vezes no meio da tela que vai acontecer isso. Que aí não atrapalha, né? Essa internet não tá colaborando, então eu tô assim, eu vejo os comentários com bastante atraso e não vejo nada do que tá sendo gravado aqui no Instagram. E para o YouTube estamos fazendo uma gravação que, se der certo, eu vou subir amanhã quando eu tiver internet. Porque no momento a minha internet resolveu não funcionar. Funcionou o dia todo e agora ela resolveu não funcionar. Ó, então eu volto aqui nessa basezinha aqui onde eu terminei o meu ponto e agora eu vou chulear esse ponto. Então, eu vou passar com a minha linha embaixo de todos os pontos que eu fiz, sempre no mesmo sentido. Então, agora aqui eu tô passando da direita para a esquerda. E eu vou fazer sempre no mesmo sentido, ó, embaixo do ponto da direita pra esquerda. Se eu trocar esse lado, tipo, fizer um da esquerda pra direita, ele vai se transformar em um outro ponto. Então, por isso que tem que ser sempre pro mesmo lado, pra ele ser o ponto pirulito. E aí, o legal do ponto pirulito é que ele dá esse efeito como se fosse uma cordinha, né? Fica bem enroladinho ali e ele dá um relevo, ele fica mais alto do que o ponto atrás normal. Ou até mesmo do ponto acho, que também forma uma espécie de uma cordinha, né? Eu acho que ele dá mais relevo, a gente tem mais fios sendo trabalhados ali, né? Então, ele dá mais relevo. Gosto bastante do ponto pirulito pra fazer cabinho, pra fazer contorno, pra fazer letras. E pra finalizar, a gente finaliza lá onde o ponto começou. Mesmo lugar onde o ponto começou, a gente volta com a agulha. Agora, a gente vai começar a fazer as folhas. Pra fazer essas folhas, eu vou sair com a minha agulha aqui, ó. Dando uma distânciazinha de um milímetro ali, um fiozinho. Porque se eu voltar no mesmo buraco, o meu ponto vai voltar, né? Então, a gente tem que sair um pouquinho mais do lado. E vou enfiar a agulha no mesmo buraco onde o meu fio tá saindo. E aí, agora, eu vou sair com essa agulha lá na ponta do meu risco, onde o meu risco termina. Não vou puxar até o final. Eu vou passar a minha linha embaixo da agulha, pra formar essa argolinha que se formou aqui. E aí sim, depois eu puxo. E pra finalizar, eu dou um ponto do lado de fora da argola, ó. Pra prender essa argola. É um ponto pra prender a argola. Do lado de fora. Vou pra próxima folha, que também é aqui no pezinho. E é uma folha pequenininha. Então, eu vou fazer ela aqui pequenininha. Porque essas folhas, elas vão começar pequenas e ir aumentando de tamanho. Só aquela folha lá da ponta, que ela é uma folha maior. É a mesma coisa, tá? Nós vamos repetir o mesmo processo, ó. Enfia lá onde a linha tá saindo. Saia na ponta do risco. Faço a argolinha. E puxo. E dou um pontinho pro lado de fora pra prender. Aí, a gente já tem três pontos de margarida formando a folhinha. Eu vou arrematar, porque o meu fio tá bem curto. Então, não dá pra eu continuar. Por isso, eu vou arrematar. Fiz três nozinhos. Eu sempre faço de dois a três nozinhos pra depois cortar. Vou colocar novamente o fio na minha agulha. Nozinho de costureira. E aí, a gente já vai pras próximas folhas. Vocês estão bordando junto comigo? Quero saber quem tá bordando junto comigo aí. Coloca aí nos comentários. Eu estou. Quero saber quem tá bordando junto comigo. Ó, aqui as minhas folhas já vão começar a aumentar o tamanho. De acordo com o risco, tá? Então, você não vai aumentar maior do que o que tá no risco aí, não. De acordo com o risco. Porque o risco já foi feito com esse aumento proporcional. Tô usando quatro fios. Quando eu falo quatro fios, é porque eu vou tirar dois fios da linha de meada. Vou colocar esses dois fios na agulha. Vou juntar as quatro pontas e amarrar. Fazer o nozinho de costureira. Por isso que eu falo quatro fios. Se você não gosta de trabalhar com as duas pontas amarradas, trabalha só com uma. Aí, você vai colocar quatro fios na agulha e dá o nó lá nas quatro pontas. Deixa eu ver um pouco os comentários. Ó, Ivonete Vasconcelos, eu tô bordando. A Gipolena, eu. Quem mais, gente? Tá bordando junto comigo. Só as duas? A Vera tá falando. Eu não estou... Estou acabando o campo de lavandas. A enxaqueca não está ajudando a terminar logo. Ai, Vera, te entendo, viu? Porque quando me dá dor de cabeça assim também, não consigo fazer nada. Geralmente, eu tenho essas dores de cabeça quando me ataca a sinusite, a rinite ou a TPM mesmo, né? Meu campo de lavandas não terminei ainda. Vou terminar. Mas eu não terminei porque eu inventei, gente. Claro, né? Vocês conhecem a professora, né? Inventei de colocar mais bordado no meu vestido. Falei pra vocês que eu ia terminar o vestido. De fato, eu terminei um lado. Eu vesti e falei assim, não. Eu já tinha imaginado ele na minha cabeça com os dois lados bordados, né? Não ia dar pra ficar. Ai, eu comecei. Risquei um galinho, bordei. Risquei outro galinho, bordei. Quando eu vi, já tá quase todo bordado do outro lado. Vou mostrar depois pra vocês como é que tá ficando. Mas já tô quase terminando o vestido. Ai, eu vou terminar o vestido. Pra eu terminar o campo de lavandas. E hoje eu tava tomando banho e pensando. Eu tenho uma gaveta de bordados inacabados ali que eu quero terminar também. Eu vou tirar assim uns tempinhos, uma hora pra eu fazer isso, sabe? Fica tudo inacabado, faltando pouquinho. E eu quero terminar. Ó, terminamos então. Esse primeiro galho. Vou arrematar. Tá? E vou deixar uma tarefa de casa pra vocês. Porque tem mais dois galhos com esse mesmo ponto, esse mesmo galinho. Então, vocês vão fazer aí no final de semana. Pra na terça-feira a gente fazer outra coisa. Então, vocês vão fazer esse outro galho. Esse outro galho aqui. E esse daqui, ó. Nesse mesmo ponto, mesma cor. Agora, eu vou começar aqui. Essas florzinhas aqui. De ponto margarida. Porque eu imaginei elas. De ponto margarida. E eu acho que vai ficar bem bonitinha. Pra fazer essas florzinhas, eu vou usar o amarelo 891 da Anchor. E eu vou colocar só um fiozinho na minha agulha. E agora, eu vou mudar de agulha. Vou pra uma agulha número 9. Porque a agulha, a agulha número 7, ela serve pra gente trabalhar. Quando a gente tá trabalhando com fios mais grossos. Quando a gente tá trabalhando com fios mais fininhos, a gente usa agulhas mais finas. Então, aqui, como eu trabalhei 4 fios, eu usei a 7. Agora, como eu vou trabalhar só um fiozinho dobrado, né? Que vai dar 2 fios, eu vou usar a 9. Porque a agulha, ela serve pra abrir o buraco no tecido. Pra gente passar o fio. Se eu não vou usar muito fio, não tem necessidade de abrir um buraco grande. Por isso, eu vou usar uma agulha mais fina, menor, pra abrir um buraco pequeno. Deixa eu ver um pouco de comentário. Eu só bordo de dia, não enxergo bem, fico prestando atenção. Ai, tá certa. Eu bordo à noite aqui, mas é porque eu tenho umas luzes bem fortes aqui, né? Senão, eu não conseguiria bordar também, não. Vitor, você deve estar no metrô. Tá sim, provavelmente. Eu não falei com ele não, mas deve estar. Ó, então vamos lá fazer essa florzinha. Uma florzinha bem pequenininha. Deixa eu tentar dar mais um pouquinho de zoom aqui na minha gravação. É uma florzinha bem pequenininha. E eu quero fazer esta florzinha com ponto margarida também. Então, vamos lá. Eu vou fazer um ponto margarida pra cá, ó. E depois outro pra lá. Vamos ver se vai funcionar. Porque eu imaginei essa florzinha assim, mas eu não sei se ela vai dar certo. Então, vamos tentar. É um pontinho bem minúsculo. Se você não tem ainda muita habilidade, talvez você vá fazer essa flor só com quatro pontinhos aí. Um em cada pétala. Aqui eu tô tentando fazer... Com oito pontos. Vamos ver se vai funcionar. Oi, minhas filhas! Vocês estão boas, adivinha quem chegou? Ó, hoje estamos só no Instagram, né? Lembrando, você já pediu pra compartilhar pelo menos com três amigas, moça? Já pedi, moça. Nossa, queria falar, não, mas você tá linda demais. Hum, já vem. Que cabelo lindo. Que cabelo cheiroso. Meu Deus, como você é linda. Meu Deus, obrigado, senhor. Obrigado, meu Deus. Minhas filhas, se o comentário estiver atrapalhando, como eu tava vendo aqui... Deixa eu mostrar aqui, ó. Você só clica na tela assim, ó, uma vez. Que fica reduzido. Aí não te atrapalha tanto a ver o bordado. Então, clica uma vez na tela aí e fica tudo certo. Eu acho que não vai dar certo do jeito que eu tava querendo, não. Porque ela ficou muito pequenininha. Muito pequenininha. Olha, minhas filhas, tá aqui, ó. Boa noite, Vitor. Boa noite. Oi, minha filha, você tá boa. Vocês estão tudo boas. Aí tá com um delay gigantesco. Se eu fosse você, eu continuava assistindo pelo celular mesmo. A Muriel escreveu aqui, ó. A Jéssica é linda mesmo. Boa noite, Gal. Boa noite, Vera. Boa noite, minhas filhas. Vocês estão tudo boas? Gal, boa noite, Vitor. Você tá bom ou eu tô bom demais na conta? E vocês? Você tá boa? É, rapaz, o que foi com a internet aqui, moço? Resolveu não funcionar. Hoje vai ter live no YouTube, né? Hoje nós estamos só no Instagram. Estou tentando gravar esta aula pra ver se eu subo pro YouTube. A gente tá com a internet ruim em casa. Do... Daureli. Coisa boa, chegar em casa e ter uma mulher linda e cheirosa, hein? Nossa. E são pra poucos. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Especialmente, meu Deus. Muito obrigado. A Thalita, onde vocês moram? Onde nós moramos? Moramos na Itália, pertinho de Milão. É isso aí. Lolo. Eu ia falar aqui em casa, mas aí, como ela é nova, né? Ela vai achar que eu sou doido, então... Gente. Não deu certo do jeito que eu queria. E aí? O que você faz quando não dá certo? Quando não dá certo do jeito que a gente quer, a gente só tem uma solução. Chama-se... Tesoura. Tesoura. Com pontas ou sem pontas, Tia Eliana? Com ponto e com cuidado. A Meire Lúcia, você está melhor, Jéssica? E as crianças? Estou melhor. O Jorge ainda está bem dengozinho. Eu ainda estou com uma vozinha de pato. Mas já está bem melhor. Você está bem melhor, então, Fê? Minha garganta não está doendo. Estou melhor? Muito bom saber disso. Estou melhor. Glória a Deus. É isso aí, Graciela. Maria Ângela, escreve aqui, ó. Estou tomando chá ainda. Oi, Vitor. Pelo jeito vai ter festa hoje, só como a Jéssica está muito linda. Linda, maravilhosa, esplêndida, a mulher mais bonita desse mundo. Obrigado, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu já te falei que eu acho isso muito chato. Receba. Pelo amor de Deus. Coisa chata. Para quem não sabe, esse negócio aí é um rapaz, né? É um meme. É. Não, né? Não. É meme, sim. Amém, escreve. Graças a Deus. A Liliane, eu vou de nó francês. Amélia. Conta pra vocês, minha filha. Vitória, outro dia. Estava vendo o live comigo. Aí, chegou o Vitor falando boa noite do jeito dele. Ela caiu na risada. Às vezes, imita o Vitor e ela cai na risada. Ah, minha filha, vocês estão boas, boa noite. Vocês estão boas, que bom. Depois você mostra. Chama ela pra nascer. Eu vou fazer só um ponto de margarida pra cada lado. Porque não deu certo do jeito que eu queria. E aí, pra eu não ficar tentando, inventando aqui. Vou fazer só um de cada lado. Ah, Vera. E se você fizer com pontinhos retos, vai parecer uma margaridinha. É, mas eu não quero fazer com pontinho reto. Porque eu já tava com a ideia de fazer ponto margarida. Aí, vocês sabem como é que a minha cabeça é, né? Quem me conhece um pouquinho mais, sabe que quando eu enfio um treino na cabeça, é mais fácil tirar a cabeça do que tirar a ideia. É, isso daí é verdade, viu? É isso daí. Deus vem, assim, moldando. A sabedoria de Salomão, o senhor vem aplicando aqui nessa família. Obrigado, meu Deus. Amélia, ela ouviu sua voz, Vitor, e já veio pra ver. Ah, como é que é o nome dela, Amélia? Um abração pra sua filha, Amélia. Ó, tô fazendo, então, um pontinho de margarida pra cada lado. Vai ficar quatro pontos de margarida. Aí, vai ficar mais ou menos parecido com o que eu queria. Ainda não tá igual, não, mas já tá valendo. Ô, Messias, vocês já elogiaram essa unha da Fia? Que essa Fia ficou um tempo pra poder fazer essa unha, meu amigo. Que eu acho que eu tinha que elogiar a cada cinco minutos. Eu vou botar um despertador pra elogiar essa unha. Não, eu tô tão assim, tem hora que eu paro e fico assim, nossa, minha unha tá muito linda mesmo. Ai, meu Deus. Deu trabalho demais, pelo amor de Deus. Vitória, Vitória é o nome dela, lindo o seu nome, Vitória. Um abração, viu? Gostei do seu nome, Vitória, é isso daí. É a nossa vida, Vitória. Nós escolhemos, vencer ou não. É a Argento Lourenço, tá linda mesmo, né? Você tá doido. A Maria de Fátima, acredito eu que eu tô ficando bom de ler esse negócio aqui. Assim, ó. É Maria de Fátima mesmo, né? Ô, meu Deus. É Maria de Fátima mesmo, né? Acho que é. Rapaz, eu tô ficando bom mesmo desse negócio, viu? A voz de loucura, você tá fazendo sucesso. Oi, boa noite. Boa noite, vocês, fias, fiéis, fias nenéns e fias que ainda não nasceram. Tudo bem? Agora quem fala com você é o Vitor Hugo, o fio. Caneta, que os meus, esse ponto tá mais lindo aí. O pessoal gostou mais desse ponto. É, eu tava fazendo o mesmo ponto, só que ficou muito tumultuado, porque eu fiz ponto demais, então. Obrigada, Vitor. Vitor Pedro Tartucci, boa noite, povo lindo. E aí, meu amigo Pedro Tartucci, que agora tá experimentando na pele o que é ser pai, né? Coisa maravilhosa. Pai de uma princesa. Que, inclusive, Pedro, eu vou já te dar uma orientação. Se você quiser já enviar o currículo da sua princesa aqui, né? Para o meu filho Giorgio, eu estou analisando. Eu vou dar preferência para os amigos, hein? É isso aí. Tem que vir com os dotes, hein? Tem que vir com os dotes. A Rege Crochê 2020, boa noite, cheguei agora. Vocês estão com live no YouTube, né? Hoje nós estamos só no Instagram. Ana Flávia, sim, ficou melhor. A Anissi. Qual a cor dessa linha? Essa linha é da Anchor e a cor é... 891, Anchor. 891 da Anchor. Gente, eu ia até dar um zoom para vocês verem melhor, mas aí não ia ver todos os dedinhos da minha princesa. O quê? Essa unha que deu trabalho para fazer, meu amigo, tem que ficar vendo. Não, ficou linda demais minha unha. Ficou muito linda. Não, e é um detalhe, nem sei se ela comentou aqui, né? Ela saia daqui de casa. Primeiro foi a prima dela, depois ela vai marcar aqui, que colocou essa unha. Essa unha aqui é de fibra. Um monte de ficílima de fazer. Aí, ela começou a fazer com uma moça extremamente talentosa aqui em Milão, mas só que ela tinha que sair de casa, levar o Jorge, ficar lá as 4, 6 horas lá esperando ela fazer a unha. Não, ela não demora isso tudo para fazer a unha. Ela demora duas horas para fazer a unha, mas eu demorava duas horas para ir, duas horas para voltar. Não, é porque era lá no centro de Milão, horrível de achar estacionamento e tudo mais. Aí, ela virou e falou assim, você quer saber do negócio? Vou fazer minha própria unha. Eu vou aprender isso, meu amigo. Essa mulher, ela não faz o que não quer. Eu falei para ela, porque ele falou assim, você tinha que aprender a fazer dinheiro. Olha o menino acordado. Ele quer uma madeira, eu não fiz. Você não fez não? Não. Eu vou fazer isso. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Essa mulher aprendeu em um dia a fazer essas unhas de gel. E você sabe o que é mexer com fibra de vidro? Porque é tipo uma fibra de vidro, né? Isso aí. Meu amigo, isso virou uma coceira, um trem voa e você espirra. Rapaz, essa mulher aprendeu e agora está aí. Olha essa linda, essa unha linda e maravilhosa. Essa mulher, vou te falar um negócio, viu? Já começou ela escolhendo o marido dela, que sou eu. Graças a Deus, muito esperta mesmo. Não, mas você tem que falar que lá em 2009, quando a gente começou a namorar, eu já usava unha de gel. Só que naquela época... Não, mas você tinha uma cafubeira nos dedos, que você não podia usar estranho, porque os dedos com arcaíam, não? Então, naquela época... Não, eu usei durante dois anos seguido, né? Depois que me deu alergia. Naquela época, as unhas de gel eram muito diferentes de hoje, né? É, os produtos químicos, né? O produto era diferente. Muriel, este teu algodão parece linho. Tânia Maria, aqui em Sapiranga, Cidade das Rosas, Rio Grande, muito frio. Isso aí, um grande abraço. Aqui está um calor, viu? Aqui muito calor. Ah, já, já. Posso fazer essa margarida com ponto cheio radial? Pode também, dá certo. Ah, o Pedro escreveu aqui, ó. Vigia, varão, pra casar com a minha filha, tem que ter pelo menos 100 mil seguidores no Instagram e no YouTube, tem uma conta da Hotmart vendendo todo dia. Muito boa, eu gostei dessa daí, viu? Conta da Hotmart vendendo todo dia, é boa. É, isso aí, eu gostei dessa daí, meu amigo. Vou te falar, o Giorgio, ele vai ser o dono da plataforma. Ai, toma, Pedra! 100 mil seguidores, vai ter quem anda perto dele, ele vai ter milhões de seguidores. Ele é sal dessa terra. Resente Maria, fome você não passa, né, Jéssica? Passa, não. Cleusa, duro... Não, peraí, ponto e vírgula. Eu acho que se fosse pra eu fazer essas unhas aqui, eu ia passar fome. Gente, eu demorei demais pra fazer. Não, mas você tá num processo de aprendizado. Resente Maria, fome você não passa, né, Jéssica? A Cleusa, duro que dinheiro é proibido, né, Vitor? Se não, eu queria aprender também. Não, mas é que, de certa forma, já é um modo de fazer dinheiro, né? Eu não sei como, mas é um modo de fazer dinheiro e eu fiquei sem argumento pra esse assunto. Mas isso aí, próximo assunto... Não entendi. Próximo assunto. Gostei, Pedro. Escrevi aqui, ó, Marigal. Não, ela falou... É porque eu tinha falado bem aqui, ela tinha que aprender a fazer dinheiro. Tem que aprender a fazer... Quem que é aprender? Ah, aprender a fazer dinheiro. É, então, não dá pra fazer dinheiro. Não, não, quem é aprender a fazer dinheiro, sai com o petartute aí, ó, aquele chino. Pronto, melhorou. Não do jeito literal, não dá pra fazer. Não, mas nós somos a nossa própria sorte. Acabei de falar, não dá pra fazer do jeito literal. Verdade. Mas de outras formas dá. Ai, meu Deus, quem tá com fome, levanta a mão. Eu, eu tô com fome. Eu tô com fome. Chega pra lá, você tá me espremendo. Oxe, desculpa. Nossa, não, tá me dando até dor na coluna, que você tá me espremendo. Oxe, desculpa aí, nossa. Nossa, desculpa, viu, nossa. Só que você tá com esse cabelo lindo. Maravilhoso, cheiroso. Ele vai me empurrando. Me empurrando. Quando eu vejo, eu já tô toda encolhidinha aqui no cantinho, sem espaço pra bordar. E agora, Pedro, vai rolar o casal desses pequenos? Não. É assim, não. Ele tem que mandar primeiro uma lista, não. Como é que... Ô, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu nem me irrito mais e eu nem me estresso mais. Mas o Victor oferece o George pra tanta gente. Não, eu não ofereço, não. Eu primeiro analiso... O Samuel. Eu primeiro analiso a ficha técnica das princesas, entendeu? Uhum. Pra depois a gente organizar isso daí. Porque a gente, daqui pra 18 anos, passa rapidão, menina. Assim, ó. Uhum. Ó. Moço. Já tem que deixar organizado. Deixa eu te falar um negócio, então. Antes que ele fosse formado dentro do meu ventre, Deus já tinha uma história pra ele. E uma escolhida pra ele. Então, para de querer escolher pra ele. Aleluia. Deus já escolheu. Agora, gente, não sabe se é a filha do Pedro, né? Talvez seja. Pode ser. Pode ser que não. Pode ser que sim. É... O que que é aqui, ó? Pelo comentário. Marli escreveu. É hoje. Sônia. É o amor, né, Jéssica? A Gal escreveu aqui. Estou preparando o cuscuz. Tânia Maria. Queria muito ver o bordado das lavandas. Como ficou? Não terminei. A Amélia, fiz e fio, vou ter que sair agora. Tem um evento online gravado, né? Vai ficar assim, viu, Amélia? Um abração pra você e pra sua filha. A Gal, você analisa o potencial delas, né, Vitor? É assim, tem que ver um contexto, né, todo. Ver se ela ama o Senhor, né? Mais do que a mãe? Mais do que a mãe? A gente pode estabelecer isso? Não. Ela tem que amar o Senhor. Amar o Senhor sobre todas as coisas, né? Ela tem que ser uma princesa, né? E isso daí, ó, a filha do Pedro tá no enquadro aí, hein? E como é que ela tem que... O pai dela tem que ter um canal chamado Metodopodo, né? A filha do Pedro, a filha do Tiago, a filha do Caíta. A filha de quem mais? A filha do Fernando. Nós estamos analisando. Aham. Cleusa, eu queria ver o seu vestido, Jéssica. Você prometeu que mostrarei depois do... Vou mostrar, porque eu também não terminei. Eu inventei, tipo, o mais bordado nele. Gente, eu sou assim. Eu invento e... Mas tá terminando. Ah, Célia, eu já vi que o Vitor é coruja. Costuma as mães serem cuidadosas com os filhos. Aqui, eu estou criando aqui em casa, dois cabra mais general. Um cara adorador mensal dessa terra. Tá me apertando de novo. Fecha as asas aí. Oxe, meu Deus do céu. Que cabra é essa? E... Ah, como é que é a Jéssica? A Jéssica, se depender dela, ela quer... É... Noras... Como é que é? Noras... Não. Nossa, para, fala isso do mundo. Ela fala para as meninas virem para a nossa família. Ficar pertinho, porque ela quer todo mundo junto. Eu já falei, cada um com 18 anos já é para estar... Cada um com a sua empresa, firme. Cada um cuidando da sua vida aqui. Eu quero pegar minha veinha aqui, para nós ficar rodando o mundo. A Trinity... Trinity... Acho que é a Trinity... Onde está esse risco? Onde está o risco, Vitor? O risco, eu disponibilizei eles nos grupos de WhatsApp. Então, se você faz parte de algum grupo do WhatsApp nosso lá, ele está disponível nos grupos. Ou então, link o perfil da Bill. Na Bill? Perfil da Bill, link o perfil da Bill. Nossa, ficou confuso. Espera aí, deixa eu explicar. Você toca aqui em cima no meu nome, para quem está no Instagram. Toca aqui em cima no meu nome. E vai lá no meu perfil. Tem um link azul lá no meu perfil. Toca no link azul, que tem lá uma pasta de riscos gratuitos. Está lá nessa pasta. Ops. A Valéria acabou de fazer uma pergunta com a Vitor. Tira uma dúvida minha, por favor. Sou da turma 8, bônus do Pedro Tartute. Está dentro do curso. Hoje estou seguindo a risco os módulos para fazer tudo certinho. Bônus do Pedro. Vou liberar na semana que vem, gente. Estou na turma 3. Muito importante que você siga todos os módulos, né? Para fazer sentido você conseguir se desempenhar cada vez mais. Inclusive, até mandei uma mensagem lá hoje. Ela até escreveu aqui. Hoje recebi as três revistas. Estamos extremamente felizes de vocês terem entrado para essa turma 8. Espero que vocês façam um bom aproveito dessas revistas. Queremos acompanhar o desempenho de cada uma, né? O desenvolvimento. Não só no curto, mas também no curso da turma 8. Mas, assim, o que vocês vão fazer, bom aproveito dessa revista, né? Então, vocês possam ir fazendo, postando, ir no Instagram, marcando a gente que a gente vai estar repostando e olhando o trabalho de vocês. Então, para quem é aluna já do Risky Board, do Curso de Bordado Livre do Zero, o bônus do Pedro, na semana que vem. Hoje é quinta, né? Sim. Até segunda-feira, essa aula sobe lá para a plataforma. Eu aviso no grupo das Fias Neném, lá no WhatsApp. A Francisca. Olá, estou amando essa família, me encantando pelo bordado. Seja muito bem-vinda. Eu já estou trabalhando na revista de junho. Tema da revista de junho, já estou trabalhando, já comecei a bordar ele. Bom, pelo menos tentei hoje, né? Quem acompanhou nos stories viu que hoje foi difícil aqui. Porque hoje foi feriado aqui, Festa da República. E aí o Samuel não teve aula. E o Giorgio estava bem enjoadinho ainda por conta da gripe. Estava querendo só colo, colo o tempo inteiro. Gente, teve uma hora que de verdade, não deu para eu filmar. Não, eu vi o histórico de ele bater na cabeça aqui, na mesa. Nossa, esse foi ontem. Ele teve uma hora que ele deitou, eu estava com a perna cruzada. Ele deitou a cabeça na minha perna e colocou a perna dele em cima da minha mesa. Para vocês terem noção do quanto ele estava um grudinho hoje. Queria ficar só grudado aqui em mim. E aí eu não podia sentar aqui na mesa, que ele estressava, que ele se irritava. Então eu não consegui bordar muita coisa. Ah, Valência, muito obrigado, meu dedinho. Dá vontade de clicar tudo um pouquinho, mas estou seguindo a risca Jéssica. O que a Jéssica falou, passo a passo. É isso aí, depois vai marcando lá depois, viu? O seu desenvolvimento que a gente quer ver. Maria de Fátima, o que fazer para tirar a marca do bastidor? Boa pergunta. Para tirar a marca do bastidor, depois que você finalizar todo o seu bordado, você vai passar ele. E aí você pode fazer uma gominha caseira para borrifar antes de passar. Essa gominha que eu falo é tipo... Faz uma misturinha com álcool, com amaciante, com água e um pouquinho de maisena. É bem pouquinho mesmo. Faz essa misturinha. A da maisena, eu até aconselho você colocar na água já fervida, sabe? Ferve uma água bem quente mesmo. Coloca lá uma pontinha de colher de maisena, bem pouquinho. Deixa ela fazer uma... Ficar mais grosso ali um pouquinho. E aí você mistura depois um pouquinho de álcool, um pouquinho de amaciante. Amaciante, borrifa com borrifador, né? Antes de passar. E aí passa o ferro. Vai ficar perfeito. Meu Deus, achei que era uma receita de bolo que eu ia lançar aqui agora. Ah, uma outra coisa também. Uma colher de vinagre de álcool. Também ajuda. Vinagre de álcool. Ó, juro... A Juliana, você que é um cheiro forte. Beijão, Juro Beba. Para você, para os meninos, para o Vitão. Ah... Marta, que bom ver vocês aqui, meus filhos. Bordar nos deixa mais perto da fé de Deus. Olha, essa daqui foi... Foi forte, hein? O que te deixa mais próximo? O que você se sente mais... Quando você se sente mais próximo de Deus, Jéssica? Fia, Jéssica. Quando eu me sinto mais próxima de Deus? Eu acredito que quando eu estou louvando, é uma das formas que eu me sinto mais próxima. Mas, honestamente, é algo assim... É complicado dizer quando eu estou mais próxima. Porque se a gente for parar para pensar que o Espírito Santo está dentro de nós, que Ele habita dentro de nós, não tem como a gente estar mais próximo. Você não concorda? Mas, a gente pode estar mais conectado? Pode estar mais sensível ao Espírito Santo? Mais sentindo, mais transbordando? Isso. Aí, eu acredito que quando eu estou louvando... Geralmente, eu gosto de fazer isso quando eu estou bordando. Quando eu estou sozinha e eu estou bordando, eu coloco louvor. Uma palavra. Quando eu estou lendo a Bíblia. Todas essas coisas me fazem... Alebezinho, oi, matando... Alimentar o meu espírito. Alebezinho, oi, matando a aula hoje... Alebezinho, para assistir vocês. Alebezinho, por favor, Alebezinho. Matando a aula hoje, para assistir vocês, então é o filho dela, né? Isso. O Bernardo. Ah, uai. Não é possível, Bernardo. É você, Bernardo, meu filho. Alu, estou ansiosa para ver o passarinho bordado. A Eloísa, boa noite, cheguei agora. Que linha é essa? Que linha é essa, minha filha? Linha âncor, cor 891. Estou usando um fio dobrado, dois fios, né? Se fosse eu, que cor que você acha que eu colocaria aí nessa flor? Vermelho. É um vermelho, assim, bem... Tipo, cheguei. A Gal escreveu aqui, ó. A gente concorda plenamente contigo, Jéssica. Faço muito isso também. Ó, eu não vou arrematar. Eu vou passar a minha linha aqui por baixo. Para eu chegar até ela na outra florzinha. Para eu também não deixar aquele pontão solto aqui de um lado para o outro. Eu gosto de fazer isso. Quando eu tenho que passar... De um lado para o outro, eu passo sempre os pontos por baixo. A Marta Cunha, porque hoje a gente saiu de uma receita de bolo para uma bebida agora, para um drink. Jéssica, eu ponho vodka no lugar do álcool. Na gominha caseira. Dá certo também, porque é um tipo de álcool, né? Eu acho que vodka dá mais certo com limão, com energético, não dá não. É isso aí, Marta Cunha. Muito obrigado pelas suas dicas aí. Mas ajuda bastante a desamarrotar o tecido. E tirar as marcas, né? Uma outra dica para não deixar a marca do bastidor no tecido é você, antes de usar o bastidor, antes de colocar o seu tecido no bastidor, você passar uma tira de tecido em volta do bastidor, ou um viés também em volta do bastidor, porque aí vai evitar que marque muito o tecido. Aqui no Instagram fica um nome diferente de alguns que vão mais no YouTube, né? Como hoje estamos aqui só no Instagram, então às vezes eu fico assim, falando assim, gente, quem é? Quem és tu? Quem és tu? Então, boa noite, minha filha. Você tá boa? Bordadinhos. Boa noite. Tá lindo. Muito obrigado. E olha que eu nem tomei banho ainda. Quando eu tomei banho e arrumo o cabelo, fica mais lindo ainda. Bordadinhos em Minha Vida? É. Acho que é Magali o nome dela. Magali, como está? Magali, tudo bem com você? Acertei, viu? Magali, a Jéssica é boa. Jéssica é boa de memória com nome. Aí, opa, nome eu sou ruim, viu? Não. Mas sim, para fisionomia também. Ainda falei, acho que é Magali, porque eu fiquei na dúvida se era Magali ou Margarida. Eu falei assim, acho que é Magali. Alebezinho, Jéssica, que saudade de vocês, garota. Sabe o que eu faço? Oi, minha filha. Desculpa, foi mal. Eu tô conversando aqui. Alebezinho, Jéssica, que saudade de vocês, garota. Há muito tempo que você assistiu as aulas. Alebezinho, você tá subindo a minha mãe, minha filha? Ô, minha filha, fez falta, viu? Faz mais não. Anissinha, Anissinha. É aqui, ó. Anissinha. Ana Sueli. Ô, Ana Sueli, você tá boa, minha filha. Abordados da minha vida. Aqui, ó. Acertou, Jéssica. Ô, rapaz. É, não é barriga. Vontade com uma picanha. Do nada vem essa vontade. Sabe o que que eu faço pra mim memorizar algumas coisas? Eu tento fazer associação. Isso, desde pequena, eu tenho isso. Quando eu preciso memorizar alguma coisa, eu faço associação com uma outra coisa. A Canicames é a Terezinha que assiste no YouTube. Terezinha de Jesus. Oi, a Regina Coelho, a Regi Crochê 2020. Aô, agora minhas fitas, vocês são febres demais, hein? Você tá doido? Você tá doido? Esse passarinho aí, é do Twitter. Vai começar a abordar ela. Isso não é passarinho do Twitter, não. Não é não? Não. Esse daí, né, meu? Eu acho que esse daí comeu um pouquinho a mais. A Márcia. Eu também, Jéssica, faço associação. Não, eu com nome, eu não sou muito bom. Eu fiz o nome, eu sou bom. Se eu ver a pessoa uma vez, eu não esqueço da mais, não. Eu fico assim, eu fico assim, gente, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Aí eu passo o resto de umas três semanas, daí, gente, aquela pessoa eu conheço de algum lugar. Não lembro o nome, aí só dá esse problema aí, entendeu? Então, lá em Goiânia foi engraçado demais, quando a gente foi de férias agora, né? Aí, tipo assim, eu tinha esse negócio de problema com o nome, mas é fisionomia, não me engana, né? Aí eu fui num estabelecimento, num comércio, um amigo meu. Aí eu topei com o cara lá, eu falei assim, rapaz, eu conheci de algum lugar. Mas eu, quando era mais novo, era muito brigão. Era mentira, gado de briga, né? Na verdade, era brigão, não era mentira, cê, gado de briga. Rapaz, eu topei com... Aí todo mundo que eu topo assim, eu fico assim, rapaz, eu lembro de você de algum lugar. Nós já brigou? É que eu perguntei, então já teve problema com o outro? Se tiver, você já libera o perdão agora? E esse cara, inclusive... Ó, nós vai ter um problema sério se você continuar subindo em cima de mim, que você tá me empurrando. Meu Deus do céu, você tá... Você tá chato, você tá cheiroso, lindo, maravilhoso, mas você tá chato. Não, você tá fedido, pregando. Uai, só porque você tá linda, cheirosa, maravilhosa, e eu tô pedindo? Ah... Então tá, deixa eu ler aqui. Gostei das margaridinhas. Ó, a Regina, errou de novo o nome, é Regiane. Regiane, perdoei. É, Vitor. A Meire, gostei das margaridinhas. A Marli, vai, vai ficar assim, viu, Marli? Ivete, Terezinha, Barbieri. Jéssica, o ponto de agulha tem que ser sempre do ponto longo ao ponto curto ou pode ser o ponto partido? Pode ser ponto partido também. As perguntas da Ivete é top, né, rapaz? Gente, vou usar o verde agora, ó. O 860. Tem gente elogiando sua unha, Camila. A Edlin, Edlin. Suas unhas estão lindas. Obrigada. Gente, cada elogio dessa unha, você não elogia sua unha. Você também traz uma paz de interior pra ela e pra mim também, entendeu? Muito obrigado pelas notícias da unha. A Edlin não está transmitindo no YouTube, não. Hoje não estamos lá na outra plataforma. Estamos aqui no Instagram. É isso daí. Vai ficar gravada, vai, vai ficar gravada. Isso aqui, Tereza. Ficou lindo. Muito obrigado. Boa noite, Nilce. Você está boa. Deu um nó aqui, gente. Deu um nó daqueles que... Cabuloso. Só o senhor pode manchar. Minhas filhas, lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta sobre o bordado, isso ou qualquer coisa aí, também pode perguntar que eu estou lendo aqui, viu? Vou estar com saudade demais de vocês. Ô, minha filha, mas eu nem estou perto de você. Não, seu braço está encostando em mim. Está relando. Nossa, que ódio. Que um dia do céu. Quer água? Tem água. Tem água aqui. Ah, Levenzinho, o Bernardo foi dormindo porque tem aula cedo e mandou um abraço pra você, Vitor. Um abração pro Bernardo, meu camarada. Nisse, comprei o curso, amei. Vocês são incríveis. Muito obrigado, Nisse. Seja muito bem-vinda. A Adelaide sobra que facilita para desmanchar. Ó, vou colocar quatro fios agora pra gente fazer o caulezinho ali dessa flor e o cabinho. E o cabinho. A Dina ficou show. Ah, é tão bom ver como essa dá vida assim o bordado, né? Vamos fazer o cabinho? E aí eu vou fazer, ó, primeiro esses cabinhos menores aqui, que eu vou fazer só um pontinho. Ah, ele escreveu aqui, ó, não me pergunte por quê, só sei que funciona, assoprar. Dependendo do nó, né, tem que ser quase um furacão. Ó, vou fazer o outro cabinho aqui, que é só um cabinho pequenininho. E aí eu já vou para os outros aqui, ó. Para esses cabinhos eu vou fazer ponto atrás. A Valéria Barbosa é uma sintonia muito boa entre vocês dois, com a gente. Desde o primeiro dia que assisti, vocês não conseguem mais, né, acredito, parar. O retorno, o retorno de vocês é ímpar. Parabéns. Muito obrigado, Valéria. Obrigada. Na verdade, nós que sentimos aqui uma satisfação muito grande, né, de estarmos aqui junto com vocês, né? E saber que está sendo transmitido algo, né? No caso, é um ensinamento sobre o bordado, né? Então, muito obrigado a todos vocês que têm a paciência, né, de escutar a minha princesa aqui, né? Porque eu sei que a minha presença é muito boa, então... Muito obrigado a vocês, meus fios e fios. Nisse, Fia, queria saber se você vai dar aulas com meninas de cabelo. Tem uma aula lá na Hotmart, no curso de bordado livre do zero, que eu ensino a fazer um cabelo 3D. E aí dá para você fazer tanto ele liso quanto enroladinho, igual eu ensino lá na aula. Tá nas aulas bônus. Não, tá nas aulas bônus, não. Tá nas aulas do módulo 5. Acho que é. Módulo 4 ou 5. Cláudia Regina, você coloca dois fios e dobra. E dobrou? Coloco dois fios e dobra. Ele vai ficar com quatro fios. Junto as quatro pontas, dou o nozinho e fica com quatro fios. Joana, Jéssica, você é uma inspiração. Uau. Essa aqui foi brava, hein? Obrigada. Alebezinho, ô Jéssica, que conselho você me dá para conseguir gravar os nomes dos filósofos da antiguidade? Tá, ouço memorizar. Tenta fazer associação, é o que eu te dou. Tipo, o da Magali agora, não vou mais esquecer porque me veio uma associação para eu fazer na minha cabeça. A Magali da Turma da Mônica. Então não vou mais esquecer. A Magali da Turma da Mônica. Que o nome dela é Magali. A doutora Sani Carvalho. O Vitor também sabe bordar? Eu não bordo, eu dou aula. Lá vem. Nossa! Ai! Vamos fazer uma live, uma hora, mostrando o Vitor bordando. Não, não é assim, não. Nada gratuito. Converse comigo, faz um pix, que a gente conversa. Faz um pix. Tem no... Ah, Célia, tem no YouTube também, é só o risco da mulher na ponte, você fez uma trança. Tem também. Tem também. É... A Béa Bordado, tô aqui. Ô, Rubinho, ô, Rubinho. Rubinho? Já é meia-noite e vinte. O que você tá fazendo acordado, menino? A Valéria Barbosa, qual é o número dessa linha? A cor é 860 da Anchor. A Anissa tá perguntando. Fih, essa aula pra quem tem o curso fica salva? Essa aula tá no curso, né? Se for sobre o cabelo, né? A aula de cabelo tá lá no curso. Agora, essas aulas aqui, elas ficam salvas, permanente. Pra quem é aluna, pra quem não é aluna. A Muriel, só a tia Geralda que sabe. Falar nisso, a tia Geralda vai votar com tudo aí esse dia, né? Alebizinho, ai Jesus, só o Vitor pra contar piada dessas horas. Não, então... Tá precisando fazer uma apostinha aqui, hein? Tá precisando. Que tão duvidando da minha credibilidade. E eu não gosto de deixar a minha credibilidade ficar machada desse jeito aqui, não. Qual a cor do galinho? Pode repetir, por favor? A G... Oitocentos e sessenta âncor. A Ana Paula faz um borda Geralda, Gênsica. É isso aí, né? Pois é. Borda Geralda. Quero ver se Geralda vai dar a conta de bordar alguma coisa. A Geralda é uma senhora muito focada, né? Nós esperamos ela que dê conta, assim... Ela é meio desorientada com algumas coisas. Eu guardo um forró, né? Então, espero que ela esteja tudo certo com ela e... A bordadinha da minha vida, né? Assim como a Magali da Mônica, também gosto de melancia. Boa, 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 boa. A D... Lee... Jane Fernandes. Oitocentos e sessenta a cor? Oitocentos e sessenta, é isso. A doutora Sane Carvalho. Faz mês, dona Geralda. A Débora. Gratidão. Estou começando nesse mundo do bordado. Estou apaixonada. E aí, essa não é a sombra do que há de vir. Na hora que você entrar nesse mundo a aprofundar a mesa, você vai ver que loucura que é. O trem é extremamente prazeroso. Anice, certo. Eu ainda não comecei a fazer... A fazer só de sábado. Pois trabalho, mas estou ansiosa para fazer. É isso daí. Mas... A gente tem que fazer outro pergunta. Você pergunta e a Geralda responde. Faz tempo que a gente não faz, né? Você pergunta e a Geralda responde. Fique de olho nos stories lá. Vamos começar a lançar. Mas legal. A Geralda tem que bordar uma live inteira. O que é isso? É uma manta? É um risco? É uma marca aí. Tânia Maria, margaridinhas foram bordadas com... Quantos fios? Com dois fios. Aterma, oi, Fifi. Oi, minha filha. Você tá boa? Tava com saudade de vocês. Ou nós também, viu? Lembrando, nós estamos aqui todas as terças e quinta. E esse risco que a Jéssica tá abordando é um risco gratuito. Eu disponibilizei em todos os grupos do WhatsApp. Lá quem está no grupo do WhatsApp é só ir lá que está lá disponível. Ou então você acessar o link... Por que hoje tá travando comigo aqui? Hoje tá travando, hein? É só ir no meu perfil e acessar o link azul. Tocar no link azul que você consegue acessar a pasta de riscos gratuitos. Vou fazer o cabinho também de ponta atrás, gente. A Célia Pontes. Oi, Vitor. Seus pais também eram coruja quando vocês eram jovens. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Lá em casa, a galera gosta de partir cedo. Então, meu pai e minha mãe morreram cedo. Mas a minha mãe conheceu a Jéssica. Assim, já conhecia que a gente... Eu e a Jéssica, a gente se conhece desde a adolescência, né? Elas... Tudo bem que ela sempre foi apaixonada por mim, mas... Vai, meu querido. Vai direta ao ponto, meu querido. Para de enrolar e contar mentira. A minha mãe, quando eu falei pra ela que eu tava me relacionando com a Jéssica, a minha mãe virou pra mim e falou assim... Vitor Hugo... A minha mãe, quando eu ia falar alguma coisa séria, ela falava os meus nomes e meu sobrenome, né? Vitor Hugo, ela é a sua esposa. Ela é o que o Senhor tem pra você. Ela é seu presente. E, nossa, quando ela falou isso, eu falei assim... É minha mãe? Ela falou assim, é. Aí minha mãe ligava pra mim... Chegou um ponto que minha mãe ligava pra mim... Olha só. Eu, quando eu chegar no céu... Eu tenho que conversar com a minha mãe. A minha mãe ligava pra mim e falava assim... Deixa eu falar com a Jéssica, por favor. Eu falei, mãe, bença mãe, tudo bem? Como é que tá a senhora? Prazer, seu filho, né? Ela, não, não. Deixa eu falar com a Jéssica e fazer um favor. Aí ela falava com a Jéssica e desligava o telefone, né? Aí, por exemplo... Teve uma vez que ela ligou pra Jéssica e a Jéssica tava gripada. Ela desligou o telefone... Hoje seria um desses dias que você falava com ela e ia te ligar. Ela desligou o telefone na hora e me ligou. Falou assim, Vitor Hugo, por que que eu liguei pra Jéssica e ela tá com a voz assim, meio embargada? O que que tá acontecendo? Eu falei assim, não, não aconteceu nada, não. Ela falou assim, aconteceu alguma coisa, Vitor Hugo, não. Não faça nada de errado com a Jéssica, Vitor Hugo. Aí ela pegou e falou, né? Não era nem te falar aqui. Você quer que eu sofra como... Você quer que a Jéssica sofra como o seu pai me fez sofrer? Aí ele lembrou uns treinos lá e tudo mais. Ela falou assim, não, mas não tem nada, não. Ela falou assim, eu vou te falar um negócio. Eu vou ligar de novo pra ela. Você resolve essa situação. E eu liguei pra Jéssica. Falei assim, Jéssica, o que aconteceu? Ela, não, eu tô gripada. Eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, ela tá gripada. Eu falei assim, olha, eu vou ver a Jéssica no domingo. E eu vou ver se esse treino, eu vou tirar essa história ali. Então, essa daí é a história da minha mãe, com a Jéssica. Sua mãe gosta de mim também, do mesmo jeito, né? A minha mãe gosta, só que a minha mãe tem um jeito particular dela, né? Ela briga mais... É um jeito meio estranho, mas é... Ela briga mais, ela puxa, pega mais no pé. É carinhoso, assim, de longe, o jeito dela gostar. Bem bonito. E eu gosto. Beijo, tia, minha sogra. É... Ixi, mané, rapaz, saltou um monte de comentário aqui. Ok. Telma, tá sim, Porto Alegre, sai muito frio. Lúcia, cheguei em casa agora. Boa noite, filhos e filhos. Aí, Amélie, começa. Vai começar agora. Tânia, boa noite, meus filhos. Raquel, melhorou, minha filha? Pô, gente, chega essas asas pra lá. Toda hora você fica me espremendo. Pelo amor de Deus, eu tenho que... Já tá difícil, porque eu já tenho que espremer aqui, entre a câmera. Você botou o seu microfone aqui também, ó. Aí, pronto, ó. Vou colocar aqui, então. Vou passar um muro aqui, ó, pra você parar de ficar esbarrando em mim. Lúcia Cappuccino, uma boa Nora, né? Nora é uma filha. É isso aí. Minha mãe tinha se tornado filha da Jéssica. Opa, não, é o contrário. A Jéssica tinha se tornado filha da minha mãe. Nossa, minha mãe ia sair de joelho com essas meninas aqui. Meu Deus do céu. A Missy, eu não me dei bem, muito bem com essas linhas. Pode ser as do rolinho? Pode, pode sim. Não tem problema algum. Se você não gosta de linha de meada, pode bordar com linha perleira. A Carvalho perguntou aqui. Os meninos já dormiram, dormindo. Graças a Deus. Os meninos dormem por volta de nove e meia. Nove, nove e meia. É o limite deles. Se passa disso, depois no outro dia é um sofrimento. Sofrimento. Marli, um beijão. Fique com Deus, viu, minha filha? Gente, já estamos caminhando para o final da aula de hoje. Eu estou terminando de fazer esse cabinho. Eu vou deixar para fazer as folhinhas na próxima aula. Que é essas duas folhinhas que tem aqui, ó. Eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou deixar de tarefa de casa. Não dá para ver, não. Não, como não? Não, você tem que apontar. Essas aqui, ó. Essa e essa. Vou deixar para a próxima aula. Eu vou deixar de tarefa de casa. Esse galho aqui, vocês repetirem ele aqui. E aqui. E esse galhozinho aqui, vocês vão repetir igualzinho nós fizemos aqui, ó. Repetir ele aqui. Nas mesmas cores, tá, gente? A Lúcia Caputina e minha sogra também brigavam com o meu marido por causa de mim. Essa daí é privilegiada, vocês, viu? Nisse, as meadas, as de meadas, não sei as quantidades para usar. A Célia, que lindo, também amo minha sogra. Ela é uma mãe para mim. Isso ajuda muito no relacionamento casal. A Nisse falou uma coisa interessante aí, ó. Que a de meada, ela não sabe quantos fios usar. Geralmente, depende da textura que você quer dar. E depende também do quão delicado você precisa que o seu ponto seja. Por exemplo, aqui eu queria dar mais volume nessas folhas. Então, eu coloquei quatro fios. Já nas florzinhas, eu quis florzinhas mais delicadinhas. São menores, pontinhos menores. Então, eu precisei usar só dois fios. Porque se eu colocasse quatro, iria emendar tudo e a gente não iria dar definição para cada um desses pontos. Então, os pontos, a quantidade de fios que a gente vai usar, vai depender muito disso. Da definição que você quer dar no ponto, da textura. E aí, para aprender, não tem nada melhor do que praticar. Faça aí num paninho, numa amostra, cada um dos pontos com a variedade de fios. Então, você faz o ponto atrás, por exemplo, com um fio, com dois, com quatro, com seis. Para você ver as espessuras de cada fio em cada tipo de ponto. Isso vai te ajudar bastante. Carvalho, é, Vitor, vai jantar. Eu estou com fome, hein? Jane Cardoso, oi, boa noite. Boa noite, Jane, você está boa. Claudete, boa noite. Obrigado por todo o ensinamento. Janete Cardoso, vai ficar salva essa live, vai, vai ficar assim. A Edlin, pintura aquarela vai ser bordado? A pintura aquarelada vai ser bordado? Não, a parte da aquarela não vai ser bordado. O bordado vai ser só nessa parte que está os riscos dos passarinhos. Janete Cardoso, muito lindo. Obrigado, viu, Janete? A Meire Lúcia, boa noite, Jéssica e Vitor. Se cuidem, boa noite, minha filha. Lembrando, estamos aqui todas as terça-feiras e quinta-feiras. Todos com feiras. Esse é um risco gratuito. Se você ainda não baixou esse risco, baixa esse risco, passa e comece a bordar. As lives estão salvas e vão continuar salvas. Então, participe. Convide três amigas para a próxima live. Locutor que está falando muito rápido e a dicção está muito ruim. Cleusa, boa noite. Ótimo final de semana para vocês. Que Deus abençoe a família. Marile, Marile. Gosto muito da sua participação na live. Eu também gosto, viu? Eu gosto mesmo. Nisso, entendi as que sobram. Entendi. As que sobram como guardar. As que sobram como guardar. Então, tá. Deixa eu dar outra dica também. O ideal é que você enrole as suas linhas em plaquinhas assim, ó. Esse é o ideal, tá? Mas, se você não tiver plaquinhas, você pode usar também prendedor de roupa. Deixa eu pegar um aqui que eu mostro para você como é que fica no prendedor de roupa. Opa! Mas aí, gente, vocês não podem usar o prendedor para esticar a roupa não, viu? Porque senão... Ó, prendedor de roupa é uma outra solução também, hein? Para a gente enrolar a linha. As mulheres ficam tudo sem prendedor de roupa dentro de casa. Aí, se você não tem nenhuma dessas duas soluções, a solução para você enrolar as suas linhas pode ser assim também, ó. Deixa eu mostrar aqui. Você enrola o resto do fio que sobra aqui na etiquetinha da sua linha, ó. Geralmente, eu enrolo na etiqueta que tem a numeração sem tampar a numeração, tá? Porque essa etiqueta aqui, menorzinha, ela é menor e aí não vai dar para enrolar toda a linha. Então, você enrola na etiqueta que é maior sem tampar a numeração da linha. É uma opção também. Doutora Céline Carvalho, adoro seus bordados. Marcela Cardoso, lindo trabalho. Ah, Regi... Escrevi aqui, ó. Você fala em fazer uma amostra, tipo fazer um caderno de pontos com variação de todos os pontos? Exatamente. É uma opção. Porque aí, assim, você vai... Todas as vezes que você for fazer o seu trabalho, você pega ali aquele caderninho, aquela bandeira de pontos, e olha, ah, esse ponto aqui vai ficar com essa textura, com tantos fios. Isso vai ajudar demais vocês. Resenha de Maria, esse tecido está parecendo linho. Ivete Terezinha, compartilhei dando muitos abraços. É algo tão clube, gente. Muito obrigado, viu, Ivete Terezinha? Você é show. Nisse, vocês são demais. Obrigada, Victor e Fia. Ô, minha filha, vocês são férias demais. Só de vocês estarem aqui, atorando nós aqui até esses horários. Lembrando que aqui são meia-noite e meia. Meia-noite e trinta e dois. Horário de Milão. Não de Brasília. Eu achei que você falava de Brasília. Eu falava assim, opa, o horário de Brasília não é não, meu querido. Horário de Milão. Isso aí, minhas filhas. Lembrando que estamos aqui toda terça e quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira. Às dezoito horas. Às dezoito horas, ensinando o canal. Pra você que ainda não nos segue na nossa página do Instagram. Siga. Siga. Remédio. Olha, já ia falar remédio. Não, é. Risque-bote. Fique de olho nos stories que estamos lá postando ali. O dia-a-dia. Ou notícias. Ou atualização sobre alguma coisa, né? Isso. Bom, vou finalizar a nossa aula de hoje. E aí, finalizando com esse galho já pronto. Prontinho. E esse daqui pronto. Vou deixar de tarefa de casa pra próxima live. Na terça-feira, vocês fazerem esse galho e esse. Exatamente igual a gente fez esse. E esse daqui, vocês não vão fazer as florzinhas. As bolinhas não façam. Façam só os galhinhos. Igual a gente fez esse daqui. Tá? Na mesma cor. Igual a gente fez. Deixa as bolinhas. Que na próxima aula a gente vai fazer as bolinhas juntos. E também na próxima aula, a gente vai fazer a folha desse galhinho aqui que a gente não fez. Vai fazer aqui, aqui. E se der tempo, a gente faz também esse galhinho das flores na próxima aula. Isso aqui vai ser flor, tá gente? Não vai ser folha. Vocês vão ver como é que vai ficar bonitinho essas florzinhas. Você vai virar pra mostrar seu cabelo de novo novamente? Vou, né? Eu vou finalizar então, pra quem vai assistir no YouTube a gravação, que eu vou postar depois. Vou finalizar. Gente, que cabelo lindo, meu Deus do céu. É isso a nossa aula, então. Eu espero vocês na próxima semana, na terça-feira, pra gente completar mais uma parte desse bordado. E aí